Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês para nós fazermos mais um versus entre FIFA 21 e PES 2021, porque hoje eu trago novidades para os dois games, mas infelizmente as novidades para o FIFA são muito positivas, são muito boas e do PES não são muitas, né pessoal? Não são muitas, são informações bem decepcionantes a propósito, então fica ligado até o final do vídeo que hoje vocês vão entender o descaso que o canal está tendo com esse game, está ficando 100% no PES 2022, caminho bem arriscado. Um pouco, né cara? Mas fica ligado até o final que vocês vão entender tudo melhor. Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, também se inscreve no meu Instagram, porque lá eu sempre estou adiantando as informações que irão sair aqui no canal também, tranquilo? Então sem perder tempo, galera, vamos para o vídeo, vamos falar o que vocês querem saber. Bom pessoal, o vídeo de hoje trará novidades positivas para o FIFA 21 e novidades negativas para o PES. Eu estou mesclando os dois games em um vídeo só, porque tem muitas novidades do FIFA e quando eu faço um vídeo separado para falar sobre isso e o jogo não costumo dar muitas visualizações, então eu prefiro mesclar os dois para ficar um vídeo bem completo, né cara? Bem completo, porque hoje pessoal nós vamos trazer novidades que infelizmente não saíram para o PES e novidades muito boas para o FIFA, né cara? Muito boas mesmo. Vamos começar a falar do Pro Evolution Soccer, né pessoal? O que aconteceu nesses últimos dias que deixou a comunidade enfurecida assim, literalmente? Primeiramente, galera, eu quero falar algo que aconteceu que eu não percebi. O vídeo hoje trará focado no Brasil, no Brasileirão em si, mas eu vou dar uma informação a mais, né cara? A mais que eu não percebi, mas muitas pessoas começaram a me mandar mensagem. Eu falei, cara, é mesmo, né mano? É mesmo, faz muito sentido. O que aconteceu? Simplesmente, como vocês sabem, nos últimos dias, a Konami apresentou uma nova face para o Lionel Messi. Eu trouxe para vocês um vídeo para falar sobre essa nova face, eu mostrei, inclusive a que é mostrada no trailer do PES 2022, é a mesma que será levada para o PES 2021, a qual você está vendo aí na tela. Assim, a mesma face que você está vendo aí na tela. Eu não lembrava de onde era essa face, se na minha mente era uma nova face que eles teriam trabalhado e incluído no game, né? Eu falei, não, o cabelo está um pouco diferente do do Messi, mas ele está sem barbo, então ok. Aí, após muitas pessoas me mandarem mensagem, eu pesquisei e pude lembrar, eu falei, cara, é verdade. Simplesmente, essa não é uma face nova. Eles foram lá e resgataram a face lá do PES 2017, né mano? Olha que absurdo, né cara? Vocês estão vendo aí na tela a face do PES 2017. A Konami está um descaso tão grande nesse game, está um descaso tão gigantesco, que eles não fizeram nem o trabalho de trabalhar em uma nova face para ser inserida, né velho? Então, eu achei isso um absurdo. A Konami nem vai lá e consegue trabalhar em uma face nova, com o novo estilo dele, vai lá e pega uma face antiga e coloca no jogo, né cara? Isso eu realmente achei muito absurdo, mas infelizmente mostra o descaso da Konami para o PES desse ano. Eles não estão trabalhando em nada, tanto que eles estão focados no PES 2022, que não deram nenhum trabalho de produzir uma nova face para o seu principal embaixador master do game, né galera? Então, isso realmente é um absurdo. Fora isso, galera, outra coisa também que decepcionou bastante nesses últimos dias, a Konami está falhando demais com nós aqui, os brasileiros, que os brasileiros estão falhando demais com o brasileiro. Lembrando, esse vídeo não é para denegrir a Konami e sempre elevar ainda mais a popularidade do FIFA, não. Eu estou sim destacando pontos positivos e negativos da empresa nesse ano, né? Principalmente em relação ao Brasil. Porque sim, pessoal, tem que ser dito, se eles estão num descaso gigante, tem que ser dito sim. E se a EA Sports está dando um trabalho invejável e está investido no nosso país, realmente tem sim que ser aplaudido, né galera? Algo também que eu vi nesses últimos dias, que inclusive muitas pessoas ficaram me perguntando, porque a Konami fez uma live nesses últimos dias, nessa última semana, falando sim que iria incluir e anunciar renovações e novos contratos de exclusividade com as equipes brasileiras. Essas tais nas mesmas que sairiam no dia 4 de agosto, no dia 5, outro no dia 6 e um outro no dia 11, né galera? No dia 11, inclusive é o dia de hoje. A Konami anunciou no dia 4, São Paulo no dia 5, Corinthians. No dia 6, não anunciou nenhuma equipe e muitas pessoas começaram a perguntar pra mim. Eu falei, não sei, cara. A Konami simplesmente não anunciou outra equipe brasileira, que eles disseram que anunciaria. E hoje, o Renan Galvani postou lá no Twitter dele, falando que se tudo der certo, outra equipe hoje seria anunciada, que hoje seria o próximo dia para anunciar uma nova equipe. Já que no dia 6 não rolou, talvez hoje aconteceria, né Konami? Só que, curiosamente, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, ele postou esse outro meme, né velho? Falando, não tem nada, né cara? Não tem nada anunciado. A Konami simplesmente não anunciou novamente uma nova equipe brasileira, né galera? Então, basicamente, bastou as duas, né? Que são equipes que já estavam presentes no PES 2020 como de forma exclusiva, então, até o momento, nenhuma novidade. Eu esperava, sim, que talvez eles fosse anunciar mais uma renovação, que era a do Palmeiras, que também estava tendo seu contrato vencido nesse ano. E, quer saber, uma nova parceria de exclusividade. Como é uma grande equipe brasileira, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Então, a Konami realmente está falhando com nós, né cara? Está falhando com nós brasileiros. Não está investindo no nosso futebol, tanto no PES 2021 em geral. Não está investindo. É algo também que muitas pessoas estão observando, é que essas parcerias de exclusividade estão sendo citadas pelas suas próprias equipes, como o São Paulo e o Corinthians, mas a Konami não dá atenção para as equipes brasileiras, né cara? Tanto que no seu site oficial, eles só destacam as equipes europeias. Sim, e o PES não vende por lá. Eles só destacam o Barcelona, o Bayern, o Arsenal, a Juventus, o Manchester, mas as equipes brasileiras, eles não destacam de forma alguma, né cara? Não destacam de nenhuma forma. Eles não dão atenção, não mencionam nem sequer as equipes brasileiras. Então, o descaso com a Konami que eu acho que eles trazem para o Brasileirão é gigantesco, né cara? É gigantesco o descaso que eles têm aqui com o Brasil. Eles também, além de não destacarem essas equipes, eles também não dão atenção para os Legends para incluir algum conteúdo adicional, como novas faces, porque a única equipe que tinha Legends no Campeonato Brasileiro era o São Paulo, que tinha o Raí, o Ricardo Rocha e o Diego Lugano. Misteriosamente, eles foram retirados, né galera? Eles foram retirados, vocês viram isso no último vídeo que eu falei sobre isso, né cara? Que vai estar aqui no card, aqui acima, lá eu expliquei melhor, mas misteriosamente, essas lendas que estavam, assim, das equipes brasileiras, que eram, assim, a equipe do São Paulo, foram retiradas sem mais nem menos. Ninguém entendeu nada, junto às equipes da Inter de Milão e do Milan. Que isso, todo mundo já entendeu, que era, assim, o fim da parceria entre essas equipes, mas eles anunciaram a renovação da parceria e retiraram as lendas sem mais nem menos. Então, infelizmente, vemos que a Konami está, esse ano, principalmente, nesse caso, totalmente gigante com os times brasileiros. Tanto que falaram que não incluíram nenhuma nova face através das últimas DLCs. Se bastou a face do Fábio e nada mais. Então, vamos ter que apertar a Konami em seu time interoficial, porque esse ano está complicado, né mano? Esse ano está complicado e se eles não continuarem por investir no Brasil no PES 2021, vai ser difícil de defender, hein, Konami? Mas, ao contrário da Konami, uma empresa que está investindo constantemente aqui no Brasil, mesmo sem ter a licença das equipes, é a EA Sports, né galera? A EA Sports está investindo constantemente aqui no Brasil, mesmo sem ter a licença das equipes. Isso eu acho invejável. E antes que vocês comentem, né cara? Algo que eu já provei para vocês nos últimos anos, que é algo que eu sou, quanto se relaciona a empresa e games no geral, eu sou imparcial, né velho? Eu nunca defendo uma empresa quando não merece. Eu nunca estou passando pano. Não, velho. Eu elogio quando merece ser elogiada. E algo que a Konami não está merecendo nesse momento é ser elogiada, ser aplaudida. Mas a EA Sports, por contrário, sim galera. A EA Sports, sim, trouxe duas grandes novidades para o Brasil, para o brasileiro em geral, mesmo sem ter a licença desse torneio, né pessoal? Isso eu achei muito legal. Porque algo que é muito pedido há muitos anos, que saiu enfim a confirmação hoje, é sim quanto a um novo narrador, uma nova narração brasileira para o jogo. Se encontra desde o FIFA 13, a mesma narração que é a senha do Thiago Leifert. Muitas pessoas todos os anos estão pedindo pela alteração de um novo narrador brasileiro. E por esse ano, sim, aconteceu, galera. O Gustavo Villani é o novo narrador do FIFA. E nós pensávamos que teríamos as duas opções, mas aparentemente o Thiago Leifert terá sua narração removida e incluído, no lugar dele, Gustavo Villani junto ao Caio Ribeiro. Vou mostrar para vocês o pequeno teaser, o trailer de anúncio do Gustavo Villani e a despedida feita por parte do Thiago Leifert. E daqui a pouco eu volto com vocês. Linda roubada no meio de campo. Vem contra-ataque. Esse time é muito rápido, Thiago. É bom a defesa ficar atenta. Belo lançamento. O time está muito entrosado. E deixou o marcador para trás. O lance é perigoso. Olha a bola do Caio. Boa bola, Caioba. É só fazer, Gustavo Villani. Gol de videogame. Tomina, toca, não está mais comigo. Pim, pam, pum. Guga, seja muito bem-vindo ao FIFA. Divirta-se. Foi uma honra para mim. Eu me diverti bastante nesses anos todos. E vai ser muito legal jogar com a sua narração e continuar escutando o meu amigo Caio Ribeiro nos comentários. Boa sorte para vocês. Que venha ao FIFA 21. Guga, arrebenta. Thiagão, meu velho. Obrigado por tudo. Valeu, Thiagão. Foi muito bom fazer o FIFA durante todos esses anos com você. E agora é com a gente, Villani. Tamo junto. Caioba, vamos. Bom, galera. Vocês viram aí? Gustavo Villani é o novo nome para o FIFA 21. Eu achei muito legal, muito bacana. O Gustavo Villani é o meu narrador favorito. Quem está ligado aqui, quem acompanha sabe. Eu já falei isso muitas vezes. E vai ser muito bacana termos ele como opção de narração. Tenho certeza que muitas pessoas irão utilizar bem mais do que utilizavam a narração do Thiago Live. Porque, pelo que eu vi, muitas pessoas optavam por incluir uma narração em outra linguagem, né, cara? Agora não. Agora o Gustavo Villani, em termos narrador exemplar, à frente da narração do FIFA 21. Não que a narração do Thiago Leiferti já ruim ou qualquer coisa do tipo na narração dele era boa. Mas, realmente, chegou uma hora que já deu, né, cara? Já deu. Ele está à frente da narração brasileira desde o FIFA 13. Então, já são quase 10 anos narrando o FIFA. Então, realmente, chegou uma hora que tem que mudar, tem que alterar. Porque a galera não aguenta mais ouvir a mesma narração sempre, né, pessoal? Então, sim. Nesse ano, eles optaram, sim. E Gustavo Villani será o novo narrador do FIFA 21. Só por isso já era uma grande novidade para o nosso país, né, cara? Só se bastando a isso, todos nós já estaríamos muito satisfeitos com essa nova narração. Mas, sim, pessoal. Tivemos mais uma coisa incrementada. Porque fontes muito confiáveis estão se compostando, como o E-Brothers, tudo de FIFA, que são fontes que eu sempre estou levando muito em consideração para trazer as informações aqui no canal. Que eles, mano, raramente erram, né, pessoal? E vocês estão vendo aí na tela que é um rumor que a EA estaria mapeando conteúdo de som em imagens de Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio. No jogo do Santos, havia alguns mexicanos trabalhando a serviço da EA, assim como no Maraca, sábado, estiveram no Allianz, possivelmente, provavelmente, por causa da Libertadores. Então, podem ver, pessoal, que eles estão, sim, mandando funcionários para os estádios brasileiros para conseguirem, assim, mapear as linhas de áudio que são, sim, soltadas pelos jogadores, possivelmente pelos técnicos. E, sim, capturar com mais detalhes todos os detalhes das partidas aqui no Brasil, né, cara? Tanto no Brasil para serem inseridas no modo Libertadores. Então, isso é muito legal. A EA Sports nem tem a licença do Brasileirão, nem tem o Campeonato Brasileiro. E está, assim, dando atenção para os times brasileiros que, quando, sim, estarem jogando na Libertadores, mesmo sem ter a licença dos jogadores, vocês estão tendo toda a fidelidade de detalhes que costuma acontecer nas partidas. Então, o que o técnico costuma dizer na beira do campo, tudo o que os jogadores costumam falar um ao outro, tudo isso deve estar, sim, fielmente retratado já no modo da Libertadores no FIFA 21. Então, isso eu achei bem legal, né, cara? Isso eu achei bem legal. Essas são, sim, linhas de áudio que podem, sim, ser levadas para, quando sim, a EA Sports possuir, sim, a licença dos times brasileiros. Podem ver, cara, que os trabalhos deles estão sendo invejáveis. Podem falar que eles não têm a licença dos times brasileiros, mas se falar que eles não estão investindo no nosso país, é algo que é mentira, né, cara? É mentira, eles estão incluindo muitas novidades, e se a Konami não abrir o olho, vai perder também essa licença, porque a EA Sports não tinha Champions League, não tinha Libertadores, e sempre incluía muito maiores detalhes do que a Konami que tinha esses torneios, que só estava lá de enfeite, eles nunca incluíam novidades interativas para esses campeonatos. Então, esperamos, sim, que a Konami invista no nosso país, invista no nosso campeonato, porque a EA Sports está, sim, esperando uma maior, vamos dizer, que uma brechinha para conseguir pegar, sim, capturar esse campeonato, e, consequentemente, ficar genérico no PES, né, cara? Porque dinheiro eles têm, equipe eles têm, conhecimento e popularidade eles também têm, né, cara? Então, nada impede a EA Sports de que assim que esse contrato de exclusividade chegar ao fim, eles conseguirem, sim, trazer essa liga ao game, né, cara? Então, abre o olho, Konami, que se vocês não ficarem espertos nos próximos anos, o seu game virá ainda mais deficiente em quesito licenças. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você curtiu? Você achou legal as novidades que eu trouxe para vocês? Então, lembrando de clicar no gostei aqui abaixo, não sai do vídeo sem clicar no like, que o seu like sempre me ajuda demais, divulga esse vídeo também para os seus amigos, se inscreve aqui no canal, para não perder nenhuma informação do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias de FIFI PES aqui para o canal. Então, por aqui, galera, até a próxima e... FALOU! FALOU!